Vamos iniciar os nossos quatorze dias, noites dos nossos exercícios marianos. Iniciemos, ó Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Céus, do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos digastes manifestar em fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos a mensagem de salvação e de paz, confiando-os em vossa misericórdia maternal, agradecido às bondades de vosso amadíssimo coração. Vinhemos aos vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedai as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e que vos pedimos neste exercício, se tem de ser, para a maior glória de Deus, honra e vosso proveito de nossas almas, assim seja. Amém. Quatorze dias. Ó Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e consolo dos aflitos, que, movida pelo roubo dos pastorinhos, fizeste curas em vossas aparições em Fátima, e havia convidado este lugar santificador, porque vossa presença é inoficial de vossa misericórdia maternal em favor de todos os aflitos. A vosso coração maternal e cuidemos cheios de finalizar confianças mostrando as enfermidades das nossas almas e as aflições e dolências todas da nossa vida. Deixe sobre eles um olhar de compaixão e que possamos remediá-las com a ternura de vossas mãos para que assim possamos servir e amar-vos com todo o vosso coração e com todo o nosso ser. Cantemos a Ladainha Nossa Senhora. Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Jesus Cristo ouvinhos, Jesus Cristo atendeus, Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós, Santíssima Trindade que sois um só Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria, roga por nós, Santa Mãe de Deus, roga por nós, Santa Virgem das Virgens, roga por nós, roga por nós, Mãe de Jesus Cristo, roga por nós, Mãe da divina graça, roga por nós, Mãe prudentíssima, roga por nós, roga por nós, Mãe prudentíssima, roga por nós, Mãe imaculada, roga por nós, Mãe taquita, roga por nós, Rogai por nós, Virgem prudentíssima, roga por nós, Virgem venerável, roga por nós, Virgem louvável, roga por nós, Virgem poderosa, roga por nós, Virgem venerável, roga por nós, Virgem fiel, roga por nós, roga por nós, Espelho de justiça, roga por nós, Sede da sabedoria, roga por nós, sede da sabedoria, roga por nós, roga por nós, Vazo espiritual, roga por nós, Vazo espiritual, roga por nós, Vazo honorífico, roga por nós, Vazo de devoção, roga por nós, Vazo de devoção, roga por nós, 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 casa de ouro, roga por nós, Arca da aliança, roga por nós, arca da aliança, roga por nós, roga por nós, Saúde dos enfermos, roga por nós, saúde dos enfermos, roga por nós, Consola, consola, adora dos aflitos, roga por nós, roga por nós, roga por nós, Rainha dos apóstolos, 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 roga por nós, Nós, rainha dos mártires, rogai por nós, rogai por nós, rainha concebida, rogai por nós, rainha assunta aos céus, rogai por nós, rainha do santo rosário, rogai por nós, rogai por nós, rainha da paz, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvindo o Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dá-nos a paz. Oferecimento Ó Deus, cujo unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, nos merecestes o prêmio de salvação eterna. Vos suplicamos, nos consertai que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinastes e alcancemos o prêmio que prometestes pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Cantemos a 13 de maio. A 13 de maio, na cova da ilha, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, 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 ave Maria, ave, ave, ave Maria. Há três pastorinhos, cercada de luz. Visita Maria, a mãe de Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Encerremos essa 14 noites de novembro em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.